Conhece alguém que gostaria de melhorar os seus relacionamentos? Conhece alguém que percebe que pode ser que esteja fazendo alguma coisa errada e não sabe nem como identificar e muito menos como melhorar? Esse é o tema do episódio de hoje. Sete dicas, na verdade sete hábitos, pra você melhorar os seus relacionamentos. Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio de hoje. E se você gosta de temas de relacionamento, desenvolvimento humano, comunicação, já deixa o seu like nesse vídeo. E se você acredita que manter bons relacionamentos é muito importante, já deixa aí nos comentários, hashtag eu acredito. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e clique no sininho pra você ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo aqui pra você. E importante, quando você clica no sininho e ativa todas as notificações, em especial quando você tem um aplicativo no seu celular, o próprio YouTube te manda uma mensagem que tem novidade aqui. E eu quero inclusive saber quem é que vai ser a primeira pessoa a deixar o comentário aqui nesse canal. As dez primeiras eu vou interagir mega rápido, praticamente ao vivasso aqui com você. Então bora deixar já e já o seu comentário. Hoje, pra eu falar desse tema, que é um tema muito pedido aqui no YouTube, eu recebo muitos e-mails de pessoas me pedindo ajuda nos seus relacionamentos e eu recebo muitas mensagens no Instagram de pessoas onde elas me contam o que elas estão vivenciando e pedem a minha ajuda. E eu vou falar pra você que anos e anos... Na verdade, gente, o meu primeiro... Primeira pessoa que eu atendi na clínica de psicologia quando eu ainda era estudante, faz alguns anos isso, mas tudo bem. Nossa, faz bastante, hein? 20 anos atrás... Chegou até a me dar uma coisa aqui. Em 1997... Deixa pra lá. Pronto, passou. Passou, passou, passou. Mas enfim, meu primeiro cliente que eu atendi como... Ainda aluna de psicologia dentro da universidade já era ligada a relacionamento. Então eu tenho muita bagagem pra compartilhar com você e eu escolhi alguns comportamentos, alguns hábitos que a gente acaba tendo aí sem nem perceber que se você tiver, você já vai jogar fora e vai acrescentar uns outros aí pra você melhorar seus relacionamentos. Vamos lá? Mas quer saber? Antes de eu falar o sete, eu vou te dar um recado importante. Chega aqui perto de mim. Tá me olhando? Bem nos olhos. Tá me ouvindo com atenção? Presta atenção. Para de cometer tantos erros. Para! Para de cometer tantos erros. Meu Deus do céu, tem gente que comete um erro atrás do outro. Para com isso. Vamos começar a acertar? Vamos! Então, presta atenção. Primeiro, para de julgar as pessoas. Para de julgar. Para de julgar. Para de julgar agora. Julgar as pessoas faz mal pra você mesma. É você quem fica remoendo tudo aquilo. Para de julgar. Nossa, você viu o que fulano fez aquilo? Nossa, você viu o jeito que aquela pessoa tava... Para! Ai, você viu o que aquela pessoa fez? Para! Para! Para de julgar. Julgar faz mal pra você mesmo. Para! Ai, mas é do ser humano julgar. Não, não é não. Eu acredito que a nossa natureza é uma natureza divina. Eu acredito nisso. Que nós somos seres repletos de amor, de luz, de conexão. Então, usa isso. Para de julgar os outros. Já julga. Já condena. Assim, condena. Péssimo. Segundo, não ser empático. Que raios é ser empático, Gi? Empatia é a habilidade de você se colocar no lugar da outra pessoa. É ver, ouvir, sentir o mundo através dos olhos do ser da outra pessoa. Então, muitas vezes, inclusive, tá ligado ao ponto um, a gente julga as pessoas porque a gente não se coloca no lugar delas. Presta atenção. O que é muito fácil pra você, pro outro pode ser altamente desafiador. O que você faz muito rápido pro outro pode levar uma eternidade. Então, para de querer as coisas todas do seu jeito, na sua velocidade e comece a se colocar no lugar das outras pessoas. Se você não se coloca no lugar do outro, não mantém relacionamento, não. Quebra a relação. Terceiro, interromper o outro. Quer melhorar seu relacionamento? Para de interromper o outro no meio. A pessoa tá falando e o outro vai lá, pum, já completa a frase. Olha só. Que atire a primeira pedra quem nunca tenha feito isso. Eu, inclusive, faço isso de vez em quando. Mas, gente, é péssimo. Sabe quando alguém tá falando com você? Aliás, quando você tá falando e a pessoa te interrompe, você, tipo... Deixa eu falar? Pois é. Lá em casa, isso também acontece. No meu trabalho, isso também acontece. Acontece que eu tenho que cuidar. Porque, se não, se eu ficar interrompendo todo mundo o tempo inteiro, isso é chato. As pessoas vão se afastar de mim. Então, definitivamente, se você faz isso, enxergue que você faz e para. Ah, não consigo parar de tudo. Ok, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Perceba como a pessoa reage e vamos parar com isso. Quarto, comparação. Já falei isso em outros episódios aqui. E volto a dizer, se é a sua primeira vez no canal, se inscreve. E clica no sininho para você receber todas as novidades. Comparação mata os relacionamentos. Se eu ficar comparando você com o seu irmão, você com o seu colega de trabalho, se eu ficar... Você não vai gostar. Comparação não é um hábito saudável. E também, pare de se comparar às outras pessoas. Pare de se comparar à ex do seu marido, à ex do seu namorado. Para, para de comparar. Para, para. Há pouco tempinho atrás, aqui nesse vídeo, eu falei para você que se você não se colocar no lugar do outro, você vai perder relacionamento. Mas você também vai perder relacionamento se você se colocar no lugar do outro sempre. Ouviu? É um saco viver com uma pessoa que nunca se coloca em primeiro lugar. Sabe assim, ó, vira o tapete para o outro pisar em cima. Para com isso. Você precisa se colocar em primeiro lugar. Sim. Você precisa cuidar de você. Sim. Você precisa fazer por você. Sim. Você precisa estar bem. Se você não estiver bem, como é que você vai conviver com os outros? Então, definitivamente, pare de colocar os outros sempre em primeiro lugar. Você estava indo fazer uma coisa por você, alguém te chamou, você para, vai lá e atende. Você ia comprar uma coisa para você, alguém te pediu dinheiro, você vai lá e dá e não compra para você. Você está atrasado para fazer alguma coisa, alguém te pede um favor, você vai lá, para e vai fazer. Não dá, né? Isso só vai minar a sua energia, seus relacionamentos não vão melhorar. As pessoas gostam de estar perto de pessoas que se valorizem. E não que se diminui. Se você faz isso, isso é um comportamento de, ó, se diminuir. Para. Dois últimos. Sexto. Pare de ser agressivo. Ser agressivo é aquela pessoa que tudo é do jeito dela, na hora dela, ela quem está certa e sempre quem está errado sabe quem é, é você. Inclusive, ela fala assim, você deveria ter feito melhor, você chegou atrasado, você não fez bem feito, você... Nunca é ela, amor, nunca é ela, é sempre o outro. Então, comportamento agressivo destrói os relacionamentos. Como é que você melhora um relacionamento? Dando um basta na agressividade. E olha que eu não estou falando nem de agressividade física, porque eu não vou nem chegar nesse nível aqui. Mas eu estou falando de agressividade verbal. Da forma que você se comunica com a pessoa. E aí, eu já vou puxar o sétimo. Porque o sétimo é o seguinte. É você não falar. É você... Engolir. Sabe assim aquela pessoa que engole, sabe? Ela fala assim, nossa, eu já engoli um sapo. E ó, isso vale pro trabalho, isso vale pro casamento, isso vale pra tudo naquele lugar. Seus amigos. A pessoa que tem um comportamento agressivo, eu brinco que ela cospe vespa. Ela fala do jeito que dá na telha. A pessoa com um comportamento, uma comunicação passiva, ela aguarda. Ela engole. Ela não fala. Quer melhorar seu relacionamento? Para com isso. Começa a falar. Começa a se expressar. Combinado? E eu quero saber qual desses sete hábitos aí que eu falei pra você. Você mais gostou? Você mais se identificou? Deixa aqui pra mim nos comentários. Quer que eu fale mais sobre esse assunto? Coloca aqui em hashtag relacionamento UAU. Que eu vou trazer mais conteúdo aqui pra você sobre isso. Combinado? Do mais, se inscreve no canal. Acredita que esse vídeo possa contribuir com alguém. Compartilhe. Tem um monte de outros episódios aqui pra contribuir com você. Beijos. Fique com Deus. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau.